Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o DHT Blocker. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória. E vim hoje contar pra vocês sobre esse suplemento. Eu sei que tem muita gente falando sobre ele na internet, então vim esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter sobre ele, tá? Contar certinho o que é, se realmente funciona, se vale a pena, mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto. Eu já me adiantei e deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Caso você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser adquirir o produto, o link vai estar logo abaixo na minha descrição. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até aqui, porque os alertas que eu tenho pra compartilhar com vocês vão estar disponíveis apenas nesse vídeo, tá? Bom, pessoal, eu sei que muitas pessoas, provavelmente você é uma dessas pessoas por isso que tá aqui, sofre com a queda de cabelo, né? Tanto homens quanto mulheres, homens que começam uma certa idade, ou às vezes muito jovens, né, porque é genético, começam a desenvolver a calvície, falhas no cabelo, mulheres também devido a estresse, a ansiedade, pode sim ter uma grande queda de cabelo que às vezes faz falhas, tá? E ter cabelos finos, cabelos não saudáveis, com as pontas muito secas, a ponta vai afinando, né? E aí existe esse suplemento do DHT Blocker, gente, porque ele vai bloquear o hormônio DHT, por isso que ele tem esse nome, tá? Ele bloqueia esse hormônio que ele é responsável por fazer o cabelo cair, ele prejudica realmente o folículo do cabelo, e faz com que seu cabelo, quando cresce, ele cresça um cabelo muito prejudicado, tá? E o melhor de tudo sobre o DHT Blocker é que ele é 100% natural, ele é feito apenas com ingredientes orgânicos, como extração de plantas, vegetais, nutrientes, minerais, vitaminas, proteínas, tudo que o seu cabelo precisa mesmo pra ser um cabelo saudável, tá? E como o tratamento de dentro pra fora, nós sabemos como esses tratamentos são mais eficazes, então ele vai agir diretamente na causa do seu problema, e com o tempo vocês vão ver como o seu cabelo vai ser outro cabelo, gente, sério. Eu uso o DHT Blocker há algum tempo, e olha só, eu tenho muito cabelo agora, é um volume de cabelo, tem um cabelo grosso, ele é um cabelo volumoso, tá? Além do mais, é um cabelo saudável, não tem mais queda de cabelo, porque o DHT Blocker, ele faz com que a queda cesse até 97%, tá? Além dele, aumentar até 7 vezes o crescimento do cabelo, a rapidez que o cabelo cresce. Então, pra mim, foi a melhor escolha que eu fiz, foi estar adquirindo o DHT Blocker, tá? Só lembrando que é um tratamento, então precisa fazer o uso contínuo todos os dias, pelo menos 3 meses, mas eu recomendo o tratamento completo de 6 meses, pra que vocês tenham os resultados eficazes e duradouros que vocês estão procurando. Além de todos esses benefícios, eles dão uma garantia, então você tem um tempo pra testar o produto, se realmente você não gostar, é só entrar em contato com eles, que eles devolvem 5% do seu dinheiro de volta. Meu único alerta pra vocês, galera, é que você só consegue adquirir o DHT Blocker através do site oficial, não é possível estar comprando ele em outros sites, ou em farmácias, ou em casa de produtos naturais, apenas no site oficial. Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na minha descrição, e esse é o único lugar que você consegue adquirir esse produto em mais lugar nenhum, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Galera, no site também você encontra todas as informações completas, a lista de ingredientes, fotos das pessoas de antes e depois, então vale super a pena dar uma conferida. Espero que eu tenha ajudado e até mais!